Deixando o calo na baía, na estrada da vida, em Deus sempre espero Assim ganho a vida, lutando e sempre falando Vige que mistério Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com alegria, né? Bom dia, bom dia pra todos De 0 a 100, por não esquecer de ninguém, viu? Calu da baía por cá, na região de... na região não Estou em Ilhéus, Bahia, capital do chocolate, terra da Gabriela Cedinho, cedinho, 5 horas da manhã, falta 10 para 5 ainda Estou indo aqui em sentido de zona sul da cidade de Ilhéus E vou fazer, estou fazendo esse vídeo pra vocês, outro dia eu comentei falando que aqui na... Tinha uma avenida aqui que é proibido, proibido pra caminhões, né? Então eu estou indo nela, é logo essa aqui, ó Essa entrada aqui, ó Vixe, que mistério, vou no sentido de zona sul Eu estava procurando aqui agora a placa Que tinha uma placa ali falando em quantas toneladas que é permitido passar aqui, certo? Não é todos os caminhões que pode passar aqui não Aí eu procurei a placa, não achei ali agora não Eu fiz esse comentário porque alguns caminhoneiros que vêm aqui pra Ilhéus Que vão pra zona sul da cidade aí fazer descarga aí Nos grandes supermercados que tem por lá Alguns deles botam por aqui, né? Mas por aqui é proibido Por aqui é proibido E fica feito o alerta aqui pra quem vem de fora, certo? Agora aqueles que estão a passeio no volante pequeno Essa é uma boa alternativa pra ir no sentido de zona sul, viu? Tá vindo aí de Itabuna? Que nem eu estava vindo É só entrar ali naquele sinal ali, naquela sinaleira Entrar à direita e tchau, Bahia Um radazinho aqui de 40 E acelerar Então, nos vídeos anteriores Eu tô falando a respeito de uma frase de para-chope de caminhão E não vai ser diferente, né? Tenho que fazer Tô fazendo esse conteúdo hoje E vou Falar um pouco aqui a respeito de frases de para-choque de caminhão É só uma frase pequena Que eu vou tá falando dela aqui Pra que os amigos Fiquem sabendo de algumas das frases, né? Com certeza muita gente sabe de muitas De várias E eu vou tá relembrando aqui Algumas das frases, certo? E em cada vídeo eu falo uma Tá bom? Nos vídeos anteriores já falei Nesse vídeo eu vou falar No próximo vídeo eu vou falar também Vai vendo Vixe, que mistério Aqui é a Avenida Princesa Isabel Estou indo no sentido zona sul da cidade Vou passar agora, agora Por cima da ponte velha A ponte antiga, né? Essa ponte que Faz a ligação em Ilhas Pontal há muitos anos É pioneiro aí, viu? Agora que já tem uma nova lá Auxiliando o trânsito dessa aqui Ajudando Muito A frase de para-choque diz bem assim Viajo porque preciso Volto porque a roupa está suja Viajo porque a roupa está suja Vai vendo Vixe, que mistério É... É... Aí eu costumo falar essa frase aí Quando estou na estrada É... Brincando, né? Falo de maneira... Fazendo brincando aqui uns vídeos aí Aí eu... Eu digo bem assim, né? Viajo porque preciso Volto porque a roupa está suja Sabe de nada, inocente Eu continuo criança Só mudei de brinquedo Vixe, que mistério Subindo aqui, né? Saí ali Peguei subindo aqui Para passar na ponte Vai vendo Você viu a saída ali, né? No trevinho ali Subiu, pegou Passar na ponte velha Aqui agora estou saindo da ilha Dos Ilhéus Da ilha de Ilhéus Que, aliás, é uma ilha, né? E chegando aqui no pontal Eu vou logo aqui na frente Não vou muito longe É logo ali E fica feito o registro aqui Dessa travessia Dessa vinda Desse pôr do... Desse pôr do... Só não Desse amanhecer lindo Fica aqui a... Registrado, né? Esse amanhecer bacana Chegando aqui no pontal Que é um dos bairros Top das galáxias E o local que eu vou É logo ali Eu já posso encerrar o vídeo aqui E esperar O retorno E continuar fazendo o vídeo Tá certo? No retorno Eu continuo fazendo o vídeo aí Eu vou ficar logo ali Aí como essa vinda foi rápida Uma vinda rapidinha aqui Acabou que o vídeo ficou bem curtinho, né? Mas nós vamos continuar no retorno Copiou? Vou finalizar Agradecendo a vocês Aí no retorno Continuo fazendo o vídeo aqui Tá bom? Tá bom? Tá bom? Retornando Retornando aqui Eu que quando hoje estava vindo Parei logo ali né Encerrei o vídeo E aí já resolvi o que tinha que resolver aqui Cheguei cedo Agora estou indo embora Estou indo embora não né Estou indo ali na área central Vou Vou ter que comprar algumas coisas ali Para Para estar ajeitando lá no meu barraco Na minha casa E aí vou parar ali e comprar algumas coisas Vou demorar um pouquinho aí pela área central E vou estar no corre aqui Dando a saída aqui no pontal No sentido centro da cidade Bairro do pontal Sentido centro É só passar a ponte ali Já está no centro Pertinho, pertinho Eu que Já fiz muitos percursos aqui Caminhando aqui Lá do outro lado desse bairro aqui do pontal Vim andando de lá para cá Atravessava a ponte aqui Atravessava a ponte aqui Subia aquele morro ali de frente ali ó Para o bairro da conquista Atravessava o ato da conquista tudinho Saia lá do outro lado lá na Avenida Itabuna E ia para Basílio Morava no Basílio Trabalhava cá no final do pontal E aí vinha a pé Despegava Desse modelo Isso em Em 1991, 92 Foi em 92 Foi em 92 Fazia isso aí Já vinha trabalhar do outro lado aqui Menino, era menino Novinho, novinho Todo vigor físico, né E aí estava de boa Trabalhar aí Vinha a pé Chegava lá Caia debaixo dos baldes de concreto Fazer massa Subindo concreto Massa Aquela coisa toda Trabalhava de servente Aí de noite Aí de tardezinha Acabava Dali Vinha para casa Para poder estudar Estudava até tarde No outro dia acordava cedo Trabalhava A pegada era essa Praça Cairu Área central de Ilhéus Bahia Viu Vai, vem Eu tenho um negócio Para comprar Não sei onde que eu paro Onde que eu vou Eu acho que essas coisas Que eu preciso Posso ir lá para a Avenida Itabuna Lá em cima Não é muito por aqui não Não é muita coisa da área central não É comprar Comprar Bucha Parafuso Disco de corte Placas de gesso É pouca coisa Coisa que não é aqui na área central não Lá em cima eu acho Vixe que mistério Saindo Passando direto da Avenida Da área central Vamos cá para cima Desse modelo Aqui já é a Avenida Itabuna Viu Aqui já é a Avenida Itabuna Que faz ligação aí Olha o Tavares ali Vixe que mistério Seguidor do canal Que é o volante grande ali Aqui já é a Avenida Itabuna E vamos pegar aqui Saindo No sentido É sentido Itabuna Mas eu vou parar logo aí Para estar comprando o que Que preciso Vai vendo Quem é de Leos Matando saudade da região Vixe que mistério Matando saudade aí Da cidade Vai vendo Avenida Itabuna Avenida Itabuna Moço Tô pensando Onde que eu vou Ancorar Para poder comprar Esses produtos Porque são As opções Entendeu Só que eu parar No local Que eu acho tudo Então Fico imaginando Onde que eu ficaria Se eu pego por ali mesmo Só que ali Vou achar algumas coisas E outras não Eu vou fazer o seguinte Aqui é Já sei onde que eu vou achar Vixe que mistério Tem que ir para um local Que já compre tudo Ficar parando aqui Para ali Para aqui Para ali Mas já sei onde que vou Aqui mesmo Poderia comprar Tem coisas aqui Que eu acho ali Mas nem tudo Vou achar aqui Então vamos romper Mais um pouquinho Que eu paro no lugar Que já tem de tudo lá Vai vendo Continua ainda Da Avenida Itabuna E ela faz isso aqui A Avenida Itabuna Aqui Continua É a mesma coisa Mesma avenida No sentido Itabuna Aqui sim É no sentido Itabuna Lá atrás A pessoa estava vindo de lá Poderia passar direto ali E não pegar No sentido Itabuna Se passar direto ali Mas tem que lembrar O seguinte Vira ali Tchau obrigado Agora aqui sim É só deitar o cabelo aí Com a cabeça apontada Direcionada No sentido Itabuna Falando isso É para os amigos Que não são da região Viu Para os turistas Quem é da região Já conhece Quem é da região Já sabe Eu vou aqui na área Do Malhado Que ali tem Tem uma casa lá Que vende de tudo Inclusive É o que eu preciso Preciso comprar uma porta Também Preciso comprar uma porta E lá também tem Aqui tem Do meu lado de esquerda Aqui tem portas Eu já passei aqui Umas vezes Já olhei até valores Mas lá onde eu vou Eu compro logo tudo Naquele local E está tudo certo Do Malhado Quem está com saudade De lhesa aí Quem está relembrando E escreve aí Deixe comentário Viu Deixe comentário aí Deixe o like aí Logo ali A frente Vai vendo O Geraldo Nascimento Faz entrega Bem aqui E aí tio Vamos resolver O que vai fazer Vai para onde Estou entendendo Você não O Geraldo Nascimento Faz entrega Bem aqui A direita Bem aqui A Como é que chama A direita Tem um ponto ali Que ele faz Entrega dele aqui Ponto comercial Vai vendo E onde eu vou Comprar o negócio Aqui Olá meus irmãos Companheiros Que sempre Acompanham A minha jornada Pronto Cheguei Vou voltar aqui Já já estou Continuando na minha Dias Que sempre Abenço A minha Caminhada Sou feliz Por ser Um estradeiro E junto Ao meu grupo O meu trabalho É sério Sobre a pista Eu vou Deslizando E sempre Falando Eu sou um estradeiro Valente Trago meu sustento Cortando o estrado Do grupo Eu cuido Com carinho Pois ele Também é A minha Amorada Deixando o calor Na Bahia Na estrada Da vida Em Deus Sempre espero Assim Assim ganho a vida Lutando E sempre Falando Lutando Vigia Que eles Demos Sou grato Aos meus seguidores Quem curte o canal Calo da Bahia Peço a Deus Peço a Deus Que abençoe Suas vidas Concedem No paz Esta melhoria Assim Eu prossigo Lutando E junto A vocês Eu sempre Prospero Vamos ver Este canal Brilhando E eu sempre Falando Vigia Que eles Demos Meus amigos E meus companheiros Que ganham a vida Cortando Estrada Antes mesmo De cada jornada Entregue a Deus A tua Caminhada Nossas vidas Depende do Pai E Ele Abençoa Quem luta Sincero Vamos Juntos Em Deus Confiando E eu sempre Falando Vigia Que eles Valeu 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 Tchau Obrigado Vai ter mais vídeos Novos E top Da galáxia Viu Fica comigo Tchau 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 Tchau